Olá, mão de obra pronta para o mercado de trabalho. Mais de 800 mil alunos já concluíram cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Brasil Sem Miséria. O programa é uma das principais ações de inclusão produtiva do governo federal e tem como objetivo democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio e de formação inicial e continuada. No NBR Entrevista, vamos conversar com Luiz Miller, diretor de inclusão produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer em estar aqui no teu programa. Bom, os cursos do Pronatec são voltados para o Brasil Sem Miséria, não é isso? Como é que vocês selecionam os alunos que vão participar? Então, o público do Brasil Sem Miséria é o público cadastrado no Cade Único das Políticas Sociais do Governo Federal. Quem realiza o cadastro único é a assistência social dos municípios e ele hoje contém todas as pessoas de famílias com renda até três salários mínimos ou per capita de meio salário mínimo. Esse é o público alvo do Pronatec Brasil Sem Miséria. Como é que tem sido a procura por esses cursos? Este público dos programas sociais, ao contrário do que muitos pensam, quer e deseja melhores condições de vida, quer e deseja buscar melhores condições de vida. No entanto, uma das razões principais para que esse público não acessasse antes o mundo do trabalho, ou pelo menos o mundo do trabalho formal, da carteira assinada, dos direitos, era o fato de não poder fazer, às vezes, um curso de qualificação de qualidade, como é oferecido pelo Senai, Senac, Senar, Senat, o Sistema S e os institutos federais de educação. O governo, então, propicia, através do Pronatec, Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, gratuitamente esses cursos, fazendo com que pessoas que antes não teriam essa possibilidade pela sua situação econômica, possam, então, fazer esses cursos de qualidade e, por conta disso, criar melhores condições de entrar no mercado de trabalho. A falta de estudo também era um empecilho para conseguir uma vaga no mercado de trabalho? Muitas vezes, na sociedade brasileira, se exigia sobreescolaridade para determinadas funções. Há exemplos muito claros disso e muito recentes. Exigia-se, por exemplo, que pedreiro tivesse nível fundamental completo, mas para ser pedreiro, precisa bem sentar pedras, precisa bem saber fazer a massa e não necessariamente ter grande escolaridade. Na medida em que estes cursos foram disponibilizados exatamente para este público que tem menos escolaridade, ou seja, cursos que não requerem grande escolaridade, para público que não tem grande escolaridade, para funções que existem no mercado de trabalho que não exigem grande escolaridade. Portanto, se uniu o útil ao agradável, na verdade, possibilitando, então, que pessoas que não têm grande escolaridade possam acessar o mercado de trabalho em funções que, na verdade, faltam trabalhadores hoje, como é o caso da Constituição Civil. Mas o Pronatec, Brasil Sem Miséria, não é só isso. São mais de 500 diferentes cursos hoje que esse público está acessando, inclusive operador de computador, montador e operador de computadores, soldador. Bom, e tem cursos, são mais de 500, é um número significativo de cursos. Bom, a meta do governo federal é qualificar um milhão de trabalhadores. Falta pouco, né? É, nós, como tu dissesse, nós chegamos a mais de 800 mil matriculados já, em 2012 e 2013. Com certeza, atingiremos a nossa meta muito antes do fim do ano de 2014, mostrando que, de fato, essa população dos programas sociais estava precisando uma oportunidade como essa, que é oferecida agora através do Pronatec. E o que significa ter um milhão de trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho? Um país, para crescer, precisa ter desenvolvimento econômico. Para ter desenvolvimento econômico, empresas funcionando, etc., há que ter energia. Para ter energia, há que ter hidrelétricas, por exemplo. Para ter hidrelétricas, há que ter trabalhadores para construí-las. Bom, se nós estamos capacitando esses trabalhadores hoje, isso permite que o país consiga se desenvolver de forma constante, permanente, não só para poucos, mas para o conjunto da cidadania. Por que eu digo isso? Poderia ser para poucos, quer dizer, manter a exclusão, continuar crescendo, mas manter a exclusão. Aqui nós estamos falando o contrário. Nós estamos falando de fazer a economia crescer, possibilitando que as pessoas participem disso, ganhando melhores salários, trabalhando impostos de trabalho decentes, com carteira assinada. Quem mais é parceiro do MDS nessa iniciativa? Então, os parceiros fundamentais, sem dúvida nenhuma, é o Sistema S, com sua capacidade, sua qualidade de realização de cursos, de qualificação profissional mais rápidos e imediatos, que a grande maioria dos cursos está nesse patamar, mas também os institutos federais de educação e as redes de escolas técnicas estaduais. Não dá para também descartar a participação dos empresários nesse processo. Nós temos hoje já acordos com algumas empresas de alguns setores econômicos, empresas essas que, ao construírem grandes empreendimentos, nos dizem de antemão qual é a sua demanda concreta por trabalhadores a cada tempo, e nós, então, procuramos o Sistema S junto com as prefeituras, porque toda a pactuação de vagas nossa é feita junto com a assistência social das prefeituras, junto com a área do trabalho das prefeituras, junto com a área de desenvolvimento econômico das prefeituras, se identifica quais são as demandas necessárias e, a partir disso, se oferece os cursos, então, através desses ofertantes parceiros, como o Sistema S, por exemplo. Então, é feito todo um estudo da região para saber as reais necessidades de mão de obra. Hoje, cada vez mais, esta parceria tem se concretizado. Ao se concretizar uma parceria dessas, se evita uma série de problemas sociais que podem vir pela grande migração de trabalhadores, como a gente já tem conhecimento que houveram no Brasil com esse grande desenvolvimento econômico que nós estamos tendo. Nós estamos, cada vez mais, junto com estas empresas que se dispõem a fazer esse processo, a construir o mapa do trabalho naquela determinada região e possibilitando, então, que as próprias pessoas daquela região possam usufruir, não só da tecnologia que virá em função desse empreendimento e pós-empreendimento, mas, principalmente, já possam usufruir antes, construindo esse empreendimento e, quem sabe, até se formando, se qualificando como técnicos para operar dentro do próprio empreendimento quando ele já está construído. Então, é possível sair empregado ao terminar o curso? O Pronatec não é uma garantia de emprego, mas, pelo fato dos cursos serem qualificados e pelo fato da discussão deles ter sido feita em função da necessidade, da demanda do mercado numa determinada cidade ou numa determinada região, com certeza, isso dá uma possibilidade muito grande de empregabilidade. É uma boa referência para quem está tentando uma vaga no mercado de trabalho. Grande referência, inclusive, para aqueles que, muitas vezes, não têm esta experiência no trabalho formal ainda. Nós temos muitas pessoas dos programas sociais que, até por preconceito, não conseguiam, antes, acessar postos de trabalho. Ao não conseguirem acessar postos de trabalho, acabava acontecendo um outro problema, que era o seguinte, não conseguiam ter a experiência que é tão exigida pelas empresas. Bom, aqui, muitas vezes, essas pessoas têm uma experiência, ela não está comprovada em carteira. Ao fazer um curso desses e ter um referencial, como referencial, um certificado oferecido por Senac e Institutos Federais, evidentemente que um empresário vai olhar de outra forma para um trabalhador destes, mesmo que ele ainda não tenha a experiência formal. Mas, com certeza, ele construiu já uma experiência de vida e mesmo de trabalho com o curso de qualificação que ele faz. O aluno recebe algum tipo de apoio para poder frequentar as aulas? Então, o governo paga, a instituição ofertante, como eu disse aqui, o S, o Sistema S, os institutos federais, as redes de escolas técnicas estaduais, paga R$ 10,00 a hora, aula, aluno. Isto significa, um curso de 200 horas por aluno, a instituição recebe R$ 2.000,00. R$ 10,00 vezes 200 horas, R$ 2.000,00. Por cada hora, o aluno recebe R$ 2,00,00, em média, para custear lanche e transporte. Dá para fazer mais de um curso ao mesmo tempo ou é necessário terminar um curso primeiro para tentar vaga no outro curso? Então, como o objetivo do Pronatec Brasil Sem Miséria é garantir a empregabilidade imediata, não é possível que uma pessoa faça dois cursos ao mesmo tempo. Nós queremos é que ela faça pelo menos um curso para conseguir a sua empregabilidade, conseguir sua carteira assinada, conseguir melhorar a sua condição, às vezes, de microempreendedor, formalizar-se como microempreendedor individual, operar dentro de uma cooperativa de economia solidária, por exemplo, mas que, então, a partir disso, na melhora da condição de vida dele, ele possa fazer outros cursos. Então, sim, a pessoa pode fazer mais que um curso de formação inicial e continuada, porque são rápidos durante o ano, mas não pode fazer concomitante, porque a ideia é que ele seja exatamente possibilitador de emprego. Quem mais está procurando o Pronatec Brasil Sem Miséria, são as mulheres ou os homens? Então, nós tivemos uma surpresa, porque ao oferecermos cursos que exigissem menos escolaridade, nós estávamos pensando que uma população de idade média um pouco maior fosse procurar os cursos. No entanto, a surpresa primeira é, nós temos mais de 50% dos nossos beneficiários que já fizeram os cursos tem menos de 29 anos de idade, tem entre 16 e 29 anos de idade. A outra peculiaridade é, 66% são mulheres. Outra coisa interessante, importante, penso eu, que começa a mostrar que o mercado trabalha no Brasil, conforme o Brasil vai avançando também, essas coisas vão sendo quebradas paradigmas. Muitas dessas mulheres estão fazendo cursos que antes eram sempre vistos pela cultura como sendo trabalhos de homem. A própria construção civil, soldador, mecânico de motos, mecânico de máquinas. É muito significativo isso, é a mulher buscando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E nunca esquecendo que boa parte das famílias dos programas sociais tem a mulher como mantenedora principal da família. Ao fazer um curso de qualificação e poder acessar o mercado de trabalho formal, ter um trabalho digno, decente, carteira assinada, previdência, etc., ela melhora a sua condição e melhora com certeza também a condição da sua família. Esses cursos do Pronatec vieram para substituir aqueles cursos antes oferecidos pelas OSCIPs, pelas ONGs, foi essa a intenção? Então, obviamente oferecer cursos com a qualidade que tem o Senai, o Senac, o Senar, o Senat, os próprios institutos federais e as redes de escolas técnicas estaduais, significa também ter a garantia de que estes cursos são melhores. Mas esta garantia, ela também é acompanhada por um monitoramento que é feito pelo MEC, pelo Ministério da Educação, que é o responsável pelo Pronatec, e também por nós, do MDS, que através das Secretarias Municipais de Assistência Social, não só fazemos a pré-matrícula e o encaminhamento dessas pessoas, mas acompanhamos essas pessoas, a assistência social dos municípios acompanha essas pessoas enquanto realiza o curso, para que de fato ela tenha o melhor aproveitamento possível. Esse melhor aproveitamento pode se acompanhar o beneficiário, com alguma dificuldade que ele tenha, mas de também olhar para a qualidade do curso que está sendo oferecido. Então, sim, a marca do Sistema S garante uma qualidade melhor nos cursos, mas também nós pretendemos permanentemente estar acompanhando para que de fato não se perca a qualidade desses cursos, em função da quantidade com os quais eles estão sendo oferecidos hoje. As pessoas interessadas em participar e que se encaixam nesse perfil, elas devem proceder de que forma? Então, a porta de entrada do Pronatec Brasil Sem Miséria é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Este CRAS, ele tem papel fundamental, não só no processo de fazer a pré-matrícula, porque é ali que o beneficiário faz a pré-matrícula dele para ser encaminhado à instituição ofertante, mas é também ali que opera um programa chamado Acessuas Trabalho. É um programa de promoção do acesso ao mundo do trabalho, que são equipes contratadas pelas prefeituras, com recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, através do Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, para que façam o processo de mobilização desse público, de acompanhamento desse público, de monitoramento do público e dos cursos, e também o acompanhamento desse público para as ações de inclusão produtiva. Encaminhou para o curso, fez o curso, encaminha para o CINE, para ter emprego, através do Sistema Mais Emprego, o Sistema Nacional de Emprego, que deve ser o grande intermediador de mão de obra no país, encaminha para o SEBRAE para se formalizar como microempreendedor individual e ter acesso à previdência social, encaminha para as ações de economia solidária, quando há nos municípios, para se incluir em cooperativas. Esse é o papel da assistência social nesse tema da inclusão produtiva, tão fundamental para que esse público possa, de fato, se inserir na sociedade e com autonomia. Com certeza. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado, Carla. Obrigado aos telespectadores. Outras informações, então, na página do Brasil Sem Miséria. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto